Sopra o cidadão Invençoada, morena muito queimada Por este sol tropical Sopral, terra da esperança De mulheres de pujança Beleza e porte real Teu rio acaraú passa ligeiro E banha teu pedrigueiro Sopral, gargosa mulher Do Cristo Redentor a gente avista Esta cidade bonita Cheia de graça esplendor Do Cristo Redentor a gente avista Esta cidade bonita Cheia de graça esplendor A merua caçulada Como eterna namorada Vive a te embelezar Na paisagem colorida Oferece amor e vida Em teu clima salutar Com orgulho e muita fé O ser em teus braços com calor Ele que lutou na vida Por esta terra querida Que tanto, tanto, tanto amou Ele que lutou na vida Por esta terra querida Que tanto, tanto amou Sopral, terra da esperança De mulheres de pujança Beleza e porte real Teu rio acaraú passa ligeiro E banha teu pedrigueiro Sopral, gargosa mulher Do Cristo Redentor a gente avista Esta cidade bonita Cheia de graça esplendor Do Cristo Redentor a gente avista Esta cidade bonita Cheia de graça esplendor A merua caçulada Como eterna namorada Vive a te embelezar Na paisagem colorida Oferece amor e vida Em teu clima salutar Com orgulho e muita fé Embalaste D. José Em teus braços com calor Ele que lutou na vida Por esta terra querida Que tanto, tanto amou Ele que lutou na vida Por esta terra querida Que tanto, tanto amou Sobrau Sobrau Obrigado.